E de olho nas construções para o Mundial de 2014, ministros do Tribunal de Contas da União estão em Manaus para fiscalizar as obras da Copa. O ministro Valmir Campelo foi eleito o relator da Copa de 2014 e a cada dois meses divulga um relatório das atividades desenvolvidas em cada cidade. O documento tem informações sobre hospedagens, mobilidade urbana e paisagismo. Estou visitando todas as capitais e também eu sou responsável por todos os processos da Copa, não só as arenas, mas também a parte de VLTs, metrôs, a parte dos aeroportos, dos portos. É realmente uma gama de processo muito grande. Até hoje nós já examinamos mais de 50 contratos, obras e num trabalho preventivo, educativo que o TCU vem fazendo, nós já economizamos para o Estado aproximadamente 800 milhões de reais. Todas as capitais no Brasil que vão sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014 estão sendo monitoradas pelo Tribunal de Contas da União. Mas nenhuma obra deve ser paralisada. Um trabalho contínuo de orientação e fiscalização vai ser feito até a entrega de arenas e aeroportos. O poder público necessita saber de que forma estão sendo empregados os recursos do povo. De que maneira a qualidade dos materiais nas construções ou da prestação dos serviços, que qualidade é essa que está sendo oferecida aos usuários, ao povo, à sociedade. Os ministros participaram hoje de um fórum sobre controle e sustentabilidade na sede do Tribunal de Contas do Amazonas. Entre as questões levantadas, o controle ambiental e os impactos causados pelas obras. Em Manaus, o TCU está de olho na construção da Arena Amazônia e no transporte público.